Música Desde o último sábado, dia 12 de março, moradores de mais uma importante região na zona rural de Pineiro estão no isolamento total Olha aí, serviço da prefeitura aí, aqui ó, sou terra, aqui nós não sei botar terra não, vou fazer serviço que preste aqui, a população, todo mundo aqui, reunido aqui pra fazer o serviço, tá com oito dias hoje, nunca fizeram nada aí, nunca fizeram nada aqui, nunca fizeram nada aí, nunca fizeram nada aí, nunca fizeram nada aí, ó Eles já gravaram vídeos a fim de chamar a atenção do gestor e de seu governo, mas pelo visto, o interesse deles em resolver a situação ainda é zero É o segundo dia de greve, aqui morador aqui, ganhado aqui do refúgio, aqui é o segundo dia da greve Cansados de esperar e temendo uma tragédia a qualquer momento na travessia neste local, os moradores resolveram na quarta-feira, dia 16 de março, cortar de vez a estrada No dia seguinte, a publicação viralizou nas redes sociais e foi mostrada em veículos de comunicação, homens da prefeitura chegaram ao local para fazer a ponte novamente com troncos de coqueira, o que não foi aceito pela comunidade O material que eles trouxeram aí, só palpou, só palpou, isso aqui é mais vergonhista aqui, rapaz, aí ó, diz que a população o que? Diz que nós somos o que? Somos o lixo, é? Tem que ser uma coisa bem feita, senão você não faz, não faz, a população aqui não deixa fazer Tem que ser um serviço que presta aqui, um serviço que presta aqui, ó, vamos botar a terra aqui e não aceita não, deixa como tá, deixa como tá aí Porque vai correr risco aqui a nós, nós estamos correndo risco aqui daí não A prefeitura veio arrumar aqui a ponte, trouxe foi telha pra arrumar, ó os palpoude que eles trouxeram Os palpoude pra fazer escoramento numa ponte Aí a galera já juntou e botou fora, tudo pude os palpoude aí que estão mandando aí, ó Isso aqui não faz Isso é a prefeitura de Pinheiro Com a situação longe de ser resolvida, funcionários ligaram informando o ocorrido E rapidamente homens da guarda municipal apareceram por lá com seu comandante E o paliativo foi retomado, após a máquina fincar duas estacas dentro da água E de forma brilhante, um funcionário colocar um material visivelmente fraco Para tentar segurar o barro que seria colocado pela máquina, a situação piorou O novo impasse ocorreu diante da péssima qualidade do serviço E um prazo foi estipulado pelos moradores, para que a obra fosse concluída Após muita discussão, a comunidade saiu do isolamento E o resultado surpreendeu a todos Vejam a estrutura que foi deixada para os moradores Uma pinguela coberta de palha Isso mesmo, palhas de coqueira babassu Observem esse cidadão na moto Ele tenta cruzar a grande obra, mas é forçado a descer e seguir empurrando o veículo Com as fortes chuvas ainda caindo na região Como será que ficou o paliativo? E a vida dos moradores? Quando voltará a sua rotina normal? Apoio de cação na moto Apoio de cação na moto Apoio de cação na moto Apoio de caçamento na moto